Se você tem medo, acaba aqui no inferno Seus ossos leves, nas ondas desastres De costa em costa, meus olhos temem A ver as ondas como um deserto Não vai chegar, não tem como viver As quilhas abrem seu bem, você abandonou o luar As ondas te condenam, as ondas te esmagam As ondas te condenam, as ondas te esmagam Você tem medo, acaba aqui no inferno Seus ossos leves, nas ondas desastres De costa em costa, meus olhos temem A ver as ondas como um deserto Não vai chegar, não tem como viver As quilhas abrem seu peito, você abandonou o luar As ondas te condenam, as ondas te esmagam As ondas te condenam, as ondas te esmagam E aí Legenda por Sônia Ruberti